Também tem, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar da festa no Pelourinho, mas agora a gente vai ir lá pro Pelourinho 5, Moema Bartira, pra falar também de segurança. A gente sempre tem que pincelar isso pra te deixar mais tranquilo, mais à vontade, pra curtir e se divertir. Não é isso, Moema Bartira, já tá contigo. Justamente, eu tô me sentindo segura, vim pra cá pro Pelourinho. Agora, vou lhe perguntar, sabe quantas ocorrências o pessoal da Guarda Civil teve aqui no Pelourinho ontem? Nenhuma. Boa noite, Moema. Boa noite, Ula. A gente tá muito feliz com essa apuração que a gente teve do resultado da operação de ontem. Então, a gente já divulgou que não teve nenhuma ocorrência durante toda a primeira noite do São João aqui no Pelourinho. A gente tá com uma estrutura muito forte, com 120 guardas, todos distribuídos em todo o entorno aqui do Pelourinho e do Santo Antônio além do Carmo. Então, ontem foi uma festa que tinha bastante gente, hoje tem ainda mais. E o resultado de ontem foi muito positivo, com nenhuma ocorrência registrada. Então, a gente quer que ele continue hoje. É isso que a gente tá desejando com toda a equipe que tá aqui na Guarda Civil Municipal, pra que a gente chegue aí ao final do domingo também, com esse número muito baixo de ocorrências. Oi, Ula. Eu tô aqui na Prefeitura, sede aqui no Pelourinho. A gente, inclusive, veio aqui no dia da inauguração. Tem muitos agentes, muitos policiais, Polícia Civil, Polícia Militar. Sou da Guarda Municipal, 120. Eu vou aproveitar, Maurício, pedir pra Silva acompanhar. Tem drone também, viu? O drone vai voar agora por aqui. Tem câmera de reconhecimento facial. Enfim, é um aparato realmente enorme, pra que os baianos, os turistas, venham pro Pelourinho e se sintam seguros. Ele já tá pronto, já começou a operação? Tá, é um equipamento que a gente vai usar hoje, pra dar uma checada em todas as posições que a Guarda adotou ao longo desses dias, e verificar se tá tudo ok. Ele tem uma condição de sobrevoar aqui toda a estrutura do Pelourinho, e a gente vai verificar com ele hoje se a operação tá tudo ok. Vai sim, vai voar já já. Ele já tá preparado, já vamos ver aqui. E o que a gente vai acompanhar ao vivo essa movimentação, mais uma ação da Guarda Municipal. A gente pode ver agora a Silva mostrando como tá aqui o Pelourinho, né? A gente vê as crianças brincando, a gente vê as pessoas, jovens, idosos, família, todo mundo reunido. Isso é muito legal realmente da gente ver. A decoração tá belíssima, olha só que coisa linda. A mistura do cacto com as notas musicais. Vai ser agora que vai começar a movimentação do drone. Pois então, Maurício, 120 agentes que vão estar mais ainda fazendo trabalho intensivo aqui no Pelourinho até domingo, né? É, a gente normalmente aqui no Pelourinho, Santo Antônio, além do Carmo, a gente tem 80 agentes. A gente fez um reforço de mais 60 agentes pra que a gente tivesse um efetivo bem robusto, pra que a gente pudesse dar conforto e segurança a todos que estiverem aqui no Pelourinho, Santo Antônio, além do Carmo. Então, a gente vai permanecer com a operação até o domingo, duas horas da manhã, que é o horário onde se finaliza toda a Operação São João, todas as festas. E é isso que a gente quer até o final, ter um ambiente de muita tranquilidade. Agora, esse drone, as imagens desse drone, elas são transmitidas ao vivo pra central de inteligência? É aquela central de inteligência do COE, é isso? Não, essa é uma imagem exclusiva da Guarda Civil Municipal. A gente tem o operador, nosso operador de drone, que é o Rodrigo, capacitadíssimo, e ele tá fazendo ali as imagens. Daqui a pouco a gente vai levar lá pra nossa sala de análise, pra ter uma visão mais ampla do que tá acontecendo aqui e tudo, e verificar se tem algum ponto vulnerável, pra gente corrigir a posição das equipes. O que que acontece, Iula? A Guarda Municipal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, eles trabalham em equipe. Então, assim, as imagens da Secretaria de Segurança Pública, juntamente com a imagem do drone, que é como a gente acabou de ouvir, exclusiva da Guarda Municipal, e isso é muito bom, é muito bom que a gente fale, é muito bom que a gente saiba, porque os agentes trabalham em equipe, e isso é muito importante. Agora, desde abril, houve uma redução de 48% nas ações delituosas aqui no Pelourinho, né, Maurício? Exatamente, a gente já tinha obtido esse resultado após 30 dias de operação intensa da Guarda Civil Municipal, juntamente com a Polícia Militar e Polícia Civil, e a gente já tinha tido essa redução bem drástica. O que a gente imagina é que, durante São João, a gente tem ainda mais índices de redução de ocorrências delituosas, porque a gente está com um efetivo muito forte, tanto da Guarda Municipal, quanto da Polícia Militar e a Polícia Civil fazendo, em conjunto, uma operação de segurança no São João do Pelourinho. Ô, Silvão, deixa eu ver aqui, que eu acabei de ver o drone, olha, não sei se você consegue pegar, que ele está já lá, bem lá em cima, posicione sua cama lá para o céu, câmera lá para o céu, acho que não dá, né, que ele foi aqui para cima, mas é isso, a gente pôde observar o drone saindo aqui, uma grande ferramenta, né, Iula, que ajuda muito a Guarda Municipal. Agora, e claro, né, em caso de alguma ocorrência, essas câmeras também serão cedidas a um outro órgão, se necessário for. Sim, a ação é conjunta, Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil e Guarda Municipal, nós estamos em intenso contato, eu com o Coronel Seita, a doutora Camila, todos nós estamos nos falando durante todo o dia e verificando qualquer circunstância que aconteça aqui no São João. Então, qualquer ocorrência, ela é encaminhada ou para a Guarda Municipal, ou para a Polícia Militar, ou para a Polícia Civil, para que quem esteja mais perto ali no terreno possa chegar mais rapidamente e resolver a situação. São quantos portais que a gente tem aqui no Pelourinho? Você comentou que as pessoas são revistadas, quantos portais são esses? Os portais é uma atribuição da Polícia Militar e são três que estão localizados nos acessos para o palco principal que está ali no Largo do Pelourinho. Então, todas as pessoas que vão para assistir as atrações principais precisam passar pelos portais da Polícia Militar, onde há uma revista e também há a colocação de câmeras de reconhecimento facial. É isso, Euron. Então, a gente está vendo toda a movimentação, a ação conjunta da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, drone, câmera de reconhecimento facial, vistoria, portais de acesso, tudo isso para quê? Para que a gente possa curtir a maior festa popular, né, do Nordestino, porque o Nordestino gosta muito realmente de São João. A gente vê uma grande movimentação aqui na chegada do Pelourinho, uma festa que promete, hoje é o dia, né, o grande dia, amanhã é o feriado, mas essa ação da Polícia, essa ação conjunta com a Guarda Civil vai seguir até o domingo. Mais uma vez, uma ação conjunta, a inteligência toda trabalhando e, de fato, o que a gente pode acompanhar daqui de cima são as pessoas muito tranquilas e a gente pode acompanhar, Maurício, a família, né, é muito legal a gente ver que toda a família tem espaço na diversão de uma festa popular como essa. Essa é uma característica própria daqui do São João do Pelourinho, é a gente ver presenciar a presença das famílias de forma muito intensa, muitas crianças, muitas pessoas acompanhadas dos seus filhos, curtindo aqui toda a festa, sentindo bem o ambiente que eu ontem fiz uma comparação de um interior mesmo. A decoração está muito bem feita e as pessoas estão se sentindo num local diferente da nossa capital. Ontem eu sinalizava que estava aparecendo uma cidade da Chapada Diamantina que tem um São João muito forte que é Mucurgê, visto a decoração, o piso daqui do Pelourinho e a tranquilidade que está daqui do São João do Centro. Obrigada, viu Maris? Parabéns, sucesso, bom trabalho para você. Iula, estou te mostrando aqui uma imagem panorâmica do nosso Pelourinho. Eu vou descer, viu? Eu vou descer, eu vou para outro ponto e que bom que a gente pode curtir aqui com segurança, né? É com você, Iula. É isso, Moema, não tenha dúvida. Além da imagem maravilhosa de a gente ver as pessoas, né, participando, curtindo, prestigiando, se divertindo, toda estrutura montada, decoração, o que me deixa muito mais satisfeita é ouvir esse relato, né, do Maurício, agradeço inclusive a participação dele com a gente e das reduções, porque teve um período em que o Centro Histórico preocupou muito a gente, quando a gente tinha aquelas ocorrências acontecendo e naquele momento o que podia ter acontecido de melhor foi essa junção, essa união entre governo do Estado, prefeitura, essa união das forças, guarda municipal, polícia militar, polícia civil, que a gente só tem a ganhar e o reflexo está aí na redução e nessa imagem que a gente está mostrando das pessoas se sentindo à vontade para viver isso, para se permitir estar neste local num momento como esse. Só vai aí quem se sente à vontade, confortável e com segurança. Então a gente conseguiu virar o jogo com essa junção, não ficou naquela de cada um tem seu papel, segurança pública não é com prefeitura, deixa com o governo do Estado, não, vamos chegar junto, sabe por quê? É a cidade que tem a ganhar. Existe inclusive o registro do próprio governo do Estado que a gente nesse São João está recebendo pelo menos um milhão e meio de visitantes, de turistas que vêm de fora para a capital e para as cidades do interior do Estado. Então isso mostra o quanto o Estado está acolhedor e o quanto isso é positivo para a gente. Muito bom tudo isso e a gente segue aqui comemorando, prestigiando e vendo de perto toda essa festa. Daqui a pouquinho o Moima vai descer, ela deixou lá, dizendo que ia para o jogo, eu quero ver movimentação, quero ver banda, mas tudo isso daqui a pouquinho porque agora a gente vai de recado. Sexta-feira chegou e eu vou falar da casa então,